O 8º Batalhão de Paranavaí realizou neste domingo a primeira edição do Passeio Motociclístico em comemoração ao aniversário da fundação da ROCAM. A concentração foi no batalhão. O passeio reuniu mais de 180 motociclistas que passaram pelos principais pontos turísticos da cidade. Sim, Rodrigo. Hoje estamos fechando 10 anos de criação do grupamento ROCAM aqui em Paranavaí. Grupamento de subimportância para a cidade de Paranavaí no atendimento de ocorrências devido ao grande fluxo de veículos na rua, né? Com viaturas que é complicado um pouco de atender a ocorrência, mas com as motos. Grandes resultados a gente teve nesses 10 anos aí. E para poder fechar os 10 anos a gente fez um evento para trazer a comunidade mais próxima da polícia. Então estamos fazendo um passeio hoje. Passei motociclistas pela cidade, juntamente com o apoio da prefeitura. O ingresso foi apenas um quilo de alimento que a gente vai fazer doação para a entidade carente depois aqui da cidade de Paranavaí mesmo. E o tempo não colaborou muito. Está um pouco uma chuva fina, mas mesmo assim o pessoal vem em peso. Os motoclubos daqui de Paranavaí, a população, estão todos com nós aqui no pátio para poder prestigiar esse evento aí e fechar com chave de ouro 10 anos da rocã em Paranavaí. José, amor prevalece, né? Motociclismo aí uma paixão sua e junto da esposa. Sim, o motociclista fala uma coisa para você. Reúne amigos, une parceria, une família. A gente faz muito tempo que está nessa pegada. O pessoal convidou para fazer um passeio essa semana passada. Aí todo mundo agregou a ideia e viemos aqui participar, mesmo com chuva, muito bom. O negócio vale a pena para fazer novas amizades também. Agora, cada um tem sua moto, é isso? Isso, isso mesmo. Eu sempre vou com a minha nas viagens e ele vai com a dele. Parceria, né? Família. É isso aí. Marca os KM juntos, enfim. Tudo junto. Viagem Rio do Rastro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Gramado. Então a gente faz isso aí. A tendência é ir para o Chile o ano que vem. Então estamos trabalhando em cima disso. E aí